Hoje nós celebramos o 11º domingo do tempo comum com o evangelho que nos recorda a missão, o chamado de Jesus para a missão e de maneira tão bonita e tão profunda nos fala da solicitude de Deus para com o seu povo, nós poderíamos dizer o cuidado de Deus para com o seu povo, um Deus que na história nunca abandonou o seu povo, um Deus que sempre cuidou, que zelou pelo seu povo e uma das formas bem concretas de cuidado, de zelo, do zelo de Deus para com o seu povo é o envio de pastores, de pastores que pudessem conduzir o seu rebanho, conduzir as suas ovelhas. Jesus subiu ao monte, nós ouvimos os evangelhos dos domingos anteriores, Jesus que sobe ao monte, o sermão da montanha, ali ele anuncia as bem-aventuranças, agora Jesus chama os seus discípulos, mas antes de chamar, ele faz um pedido especial, é claro esse pedido é para todos nós, Jesus viu o seu povo que estava sofrido, que passava necessidades e depois ele pede para que eles rezem, para que o Senhor da Messe envie operários, aqui nesse evangelho está já a nossa primeira missão, diante da Messe, diante da nossa igreja, diante da comunidade, rezar para que o Senhor Deus sempre envie operários a sua Messe, Jesus continua dizendo que a Messe é grande, mas os operários são poucos, isso nos parece um pouco contraditório, porque todos nós ao mesmo tempo que somos ovelhas, fazemos parte do rebanho do Senhor, nós também de alguma forma somos pastores, somos guias, somos guias, todos nós, isso não cabe apenas ao padre, ao bispo, aos religiosos, claro que tem uma missão ali especial, mas se a Messe é grande, também o número de trabalhadores deveria ser grande, porque todos são responsáveis pela missão, todos são responsáveis pelo cuidado com a Messe, com o rebanho, com a comunidade, com a igreja que nos pertence, hoje o evangelho nos traz também essa reflexão do nosso compromisso, diante da nossa comunidade, diante da nossa igreja, diante da nossa sociedade, de assumir aquilo que é também a nossa missão de cuidadores, de zeladores, por tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, e é claro, aqui a missão é diversa, cada um de alguma forma, assume o seu chamado, assume a sua vocação, assume as suas responsabilidades, mas nós jamais podemos nos furtar, de assumir as nossas responsabilidades, diante daquilo que Deus colocou na nossa vida, diante daquilo que é projeto de Deus, de Deus para nós, rezar para que Deus sempre envia operários para a Messe, trabalhar pela Messe, zelar por aquilo que Deus colocou na nossa vida, e um terceiro momento, Jesus chama, ele escolhe 12 dos seus discípulos, que nós conhecemos muito bem a história, conhecemos muito bem o currículo, desses 12, que nós, quando nós olhamos para a história de vida, para o modo como Deus chamou, foge muito, aquilo que são os nossos padrões, eu acredito que se Jesus, nos desse, essa incumbência de fazer a lista dos 12, chamar os 12, eu acredito que dificilmente nós colocaríamos aqueles 12, sabemos as dificuldades, não estavam preparados, muitos ali não tinham uma fé suficiente, no momento de decisão, no momento mais difícil, fogem da responsabilidade, um outro trai, no final, diante da cruz, está lá, João, foge muito, daquilo que nós colocamos como critérios dos preparados para a Messe, daqueles que são escolhidos, mas nós sabemos que Jesus, ao chamar, também os prepara, os orienta, os orienta, e acredita neles, tanto é que Jesus continua acreditando, que no episódio da ressurreição, as aparições, continuam acontecendo aos discípulos, mesmo depois da traição, mesmo depois da negação, para quem Jesus aparece? Para Pedro, Tomé que negou, para os discípulos mais próximos, mesmo aqueles que, no último momento, negam, que não fogem da cruz, porque Jesus continua acreditando, continua confiando, àqueles que Ele chamou, e Ele chamou porque quis, Ele chamou a partir dos critérios divinos, e não meramente humanos, nós geralmente, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas são bem, a partir de critérios humanos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós achamos que é o melhor, para o bem comum, para a sociedade, nem sempre é uma decisão iluminada, nem sempre aquilo que a maioria pensa, aquilo que nós, nossa sociedade coloca como critérios, nem sempre são critérios divinos, são critérios iluminados, por Deus, e depois de Jesus chamar, os doze, Ele tem uma outra atitude, muito bonita, Ele diz, para os doze, vão primeiro, para anunciar, as ovelhas perdidas de Israel, não é momento ainda de vocês irem para os povos pagãos, não é momento ainda de vocês irem para o outro lado do mar, é momento de vocês pregarem, dentro de casa, é momento de vocês pregarem, anunciarem, aqui, no meio dos judeus, é hora de arrumar a casa, depois vocês vão para o outro lado do mar, pregar aos pagãos, tanto é que as cartas seguintes das primeiras comunidades, que nós sempre ouvimos na missa, as cartas de São Paulo, eles já estão pregando aos gregos, já estão ao outro lado do mar, mas é depois do momento em que eles já caminharam com Jesus, já foram enviados, já falaram ao seu povo, já pregaram ali entre os judeus, aqui talvez seja o grande ensinamento para nós, de como deve acontecer a nossa missão, veja, Jesus primeiro disse, vocês vão pregar, primeiro ao seu povo, para a sua casa, para as ovelhas perdidas de Israel, nós geralmente falamos, quando falamos de missão, nós pensamos em algum lugar distante, alguma pessoa que necessita lá do outro lado do mundo, lá para as comunidades mais simples, mas Jesus achava que não era a hora, também para nós, o primeiro momento, a primeira ocasião é para aqueles que estão mais próximos, eu não tenho dúvida de dizer, é a ocasião mais difícil, é a missão mais difícil, falar para dentro, falar para aqueles mais próximos, falar de dentro da família, falar de dentro da nossa comunidade, mas é ali também que nós somos desafiados, para a vivência da nossa fé verdadeira, é ali que nós somos confrontados, com a nossa vida cristã, e a nossa vida testemunhal, porque a grande dificuldade de falar para dentro, internamente, para a nossa casa, para aquelas pessoas que nós convivemos, está no testemunho nosso, muitas vezes o nosso testemunho, não condiz com aquilo que nós pregamos, ou aquilo que nós gostaríamos, de repente não somos mal intencionados, mas nós ainda não conseguimos, o patamar da santidade que nós gostaríamos, nós ainda não somos, não conseguimos viver o Evangelho, como nós gostaríamos, não temos a santidade de vida, como o Evangelho nos pede, e aí quando nós falamos para alguém que nos conhece, nós podemos ser questionados, de repente podem até apontar o dedo, mas você está dizendo isso, mas não vive, mas nós, o importante é que nós sempre busquemos o crescimento, aqueles discípulos também negaram, possivelmente aquelas pessoas que estavam próximas, também apontaram o dedo, vocês nos pregaram, acompanharam durante três anos com Jesus, e está fazendo o contrário, mas eles foram perseverantes, após cair, eles retomaram, eles continuaram a sua caminhada, eles testemunharam o ressuscitado, e depois foram adiante, para a sua missão, a perseverança, esse Evangelho é um Evangelho vocacional, e a vocação está ligada a perseverança, quem perseverar, será salvo, isso diz o Evangelho, quem for perseverante, conseguirá cumprir a sua missão, quem se manter firme, mesmo após as quedas, se levantar, alcançará a salvação, será alguém merecedor do céu, não importa as nossas limitações, não importa as nossas dificuldades, Deus nos chama para a perseverança, a perseverança na santidade, a perfeição total, nós jamais conseguiremos aqui, agora o desejo de ser santos, o desejo de se aproximar cada vez mais da perfeição, é a atitude de cristão, é a atitude de um católico, buscar ser sempre melhor, buscar fazer cada vez melhor a minha missão, o meu compromisso na comunidade, cada vez fazer melhor o meu trabalho, lá onde eu estou, na minha família, assim eu serei um bom missionário, da vinha do Senhor, cuidando, zelando, por aquilo que o Senhor nos concedeu, vivendo a compaixão, não a compaixão, que Jesus nos ensina, como um simples sentimento de dó, de piedade, aquele sentimento que nós vemos alguém caído na rua, alguém está sofrendo, de repente passamos a frente, simplesmente tivemos dó daquela pessoa pelo seu sofrimento, a compaixão que fala o Evangelho, é um sentimento muito mais profundo, a própria raiz da palavra vem de entranhas, de útero, é uma atitude, que leva a se comprometer pelo outro, a compaixão aqui se traduz por misericórdia, se compadecer dos miseráveis, é assim que Jesus fez para conosco, é assim que Jesus, é essa atitude que Jesus teve para com seus discípulos falhos, é assim também a atitude que Jesus tem para conosco, nas nossas misérias, nas nossas falhas, nas nossas limitações, compaixão, misericórdia, sentimentos de quem busca a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.